Seguinte, eu sou o Descruise TV, estou aqui com vocês para iniciar mais um vídeo no nosso canal aqui Descruise TV Tamo junto e tamo together, e bora pro vídeo Let's bora guys, então, esse é o vídeo aqui que eu vou estar passando pra vocês, uma dica braba Se ligou? Que é vocês estarem botando o comando, exclamação, clipe, na sua live, na Twitch Pra já clipar os últimos 30 segundos em que se passou Em vez de você clicar lá naquele botão, e definir, etc, pra perder o maior tempo É só estar digitando exclamação, clipe, vocês vão estar conseguindo clipar a sua live, entendeu? Ou vocês vão estar digitando exclamação, clipe, espaço e o nome do vídeo, entendeu? É bem top esse comando, vocês estarem ativando aí Super recomendo, facilita bastante Vários streams aí, utilizam esse comando aí E let's bora, eu vou passar aqui pra vocês Vocês vão estar se logando aqui na StreamElements Que eu uso StreamElements pra gerenciar o meu... As minhas streams, né? Então vocês vão logar, passar a Twitch Peretinha Vão vir aqui no bot chat Comandos do chat E vão vir aqui comandos personalizados E vão estar clicando aqui em adicionar novo comando Clicou aqui? Pereta, peretinha Vão escolher o nome do comando Clipe Show A resposta aqui é o comando que eu vou estar passando pra vocês Que vai estar nesse link aqui, ó Beleza? Vou estar deixando na descrição ou no comentário fixo aí pra vocês Vocês vão estar rolando aqui pra baixo Vai ser esse aqui, o Custom API Command Ele vai estar aqui, ó Informando Pegando esse código aqui Copia ele Jogou aqui, ó Jogou o comando aqui Aí vocês vão vir aqui em definições avançadas Eu deixo a espera de 30 segundos Pra ninguém ficar flopando o clipe, entendeu? Então eu boto 30 segundos aqui E 30 segundos aqui Entendeu? Pra estar esperando pro próximo exclamação clipe Pra ele aceitar E ativar o comando Eu não vou ativar agora Porque o meu já tá ativado aqui já Entendeu? Então tá show de boela Essa foi a dica, família Fechou? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui que realmente funciona Pra mim não vai funcionar agora Porque minha live está offline Mas vocês podem ver que está funcionando sim Ó, exclamação clipe Ó Ele fala que o clipe O clipe tá Pra fazer o clipe, né? Só que o O canal está offline Fechou, família? Vou botar a pedido pra vocês estarem dando like aí Compartilha pros amigos Ative o sininho E se inscreve no canal pra fortalecer nós Fechou? Tamo junto E tamo together Tá ligado? Naquele pix Vou deixar também um linkzão aqui brabo aqui desse lado Ou do outro lado aqui Pra vocês estarem seguindo minhas redes sociais Fechou? Pra vocês darem essa moralzinha pra nós Tamo junto E tamo together Clicadinho tudo Qualquer coisa vocês deixem no comentário Que vocês querem de dicas também pra live E afins Tamo junto Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintal